Oi minhas charmosas, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a fama dessa coisinha aqui. Essa máscara da Monange que está aí fazendo a cabeça das blogueiras e de muitas meninas que gostam de cuidar dos cabelos. Muito burburinho em cima desse potinho, a máscara está super famosa, super bem falada. Entramos na internet, vemos resenhas super positivas a respeito dessa máscara. Mas afinal de contas, o porquê de tanto burburinho, porquê a máscara ficou tão famosa, porquê falamos tanto da bendita Monange Rosa. Se você está curiosa e quer saber o porquê, afinal de contas, de tanto auê em cima desse potinho, vem assistir esse vídeo comigo. Para você ver que eu não estou mentindo, olha aqui, eu tenho quatro potinhos dessa coisa. Dizem que eu tinha quatro no meu estoque, mas são, ó, uma, duas, três, quatro, cinco máscara. Gente, é aquele tipo de produto que se você viu na prateleira de algum supermercado, alguma farmácia, corre e pega a mulher. Pega porque é sucesso garantido. Gente, a máscara é muito difícil de encontrar. Parece que a distribuição da Monange, de fato, não é muito boa. Coloquei ali para não atrapalhar o vídeo. Então, quando eu encontro essa máscara, eu vou lá e compro três, quatro de uma vez. Primeiro, o preço dela é imbatível. Nós não encontramos no mercado nenhuma máscara com essa composição e esse preço. Da última vez que eu comprei, eu comprei três e paguei R$8,99. Mas a primeira vez que eu comprei a máscara e foi em um supermercado, eu paguei R$5,00. R$4,99. Acredite se quiser. Bom, então qual o motivo, né? Vamos falar assim diretamente. Qual o motivo para se falar tanto dessa máscara? Grupos no Facebook, blogs, Insta-blogs, muitas blogueiras, muitas influenciadoras digitais falam tanto dessa máscara, falam de tantos pontos positivos e o porquê de tanta fome. É um produto excelente, com uma composição riquíssima, como eu disse, por um preço super acessível. E o único defeito dela é que realmente é difícil de encontrar, é difícil o acesso, por causa da distribuição. Quando eu encontro, eu já compro várias e eu aconselho você a fazer o mesmo. Vamos começar pela composição. Bom, a composição dela contém vários itens hidratantes, humectantes e condicionantes. Por exemplo, o óleo hidrogenado vegetal, que é pasteurizado, transformado como se fosse uma manteiga e colocado na composição dela. A gente tem também a lanolin, que é um ingrediente extremamente hidratante. A glicerina, encontramos também extrato de folhas de algumas plantas que trazem mais riqueza ainda para a composição dessa máscara. Bom, o que ela promete? Aqui diz o seguinte, o creme de tratamento Monange Hidratação Intensiva contém o inovador ingrediente Bio4-2 e extrato de oliva, que aliados à formulação, combatem os quatro sinais de ressecamento do fio, proporcionando mais hidratação, além de selar profundamente a estrutura do fio, melhorando sua aparência e textura. Gente, o que ela promete? Ela cumpre com maestria. O melhor, ela age em três minutos, então tem sido a minha máscara da vida e a máscara da vida de muita gente aí na fase de hidratação do cronograma capilar, porque age muito rápido e em três minutos ela consegue fazer tudo isso. Selar a estrutura do fio, ela consegue trazer mais maciez. Quando você retira, coloca a água para retirar ela do cabelo, você já sente o cabelo ficando todo molinho, todo maleável. Ela dá aquela sensação de derretimento do fio, de desmaia fio e tudo isso em três minutos. A composição contém, além dos ingredientes que eu citei, outros componentes muito ricos e muito benéficos para o cabelo. Além do que, mais um ponto para a nossa monange de hidratação intensiva, é liberada para no e low pool. Não contém parafina líquida, não contém óleo mineral, não contém nenhum derivado de petróleo que possa maquiar o efeito do nosso cabelo. Então, em três minutos, por um preço excelente, você realmente vai conseguir proporcionar um tratamento para o seu fio. Tá aí o motivo de tanta fama dessa coisinha aqui. Realmente, ela faz jus a tantas informações na internet, a tantos elogios. Ela merece, tá aprovadíssima. Se você tiver a oportunidade de encontrar, compra sem medo de ser feliz, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Ok, meninas? Bom, me sigam lá no Instagram, tem várias resenhas de produtos novos, tem muita dica de maquiagem. Enfim, muita coisa rolando por lá, eu vou deixar linkado aqui abaixo. Sigam também a fanpage O Charming de Cabelo e se inscrevam no canal. Claro, vou ficar muito feliz. Dê o seu like, comenta aqui abaixo o que você achou e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri